Saudações Elimitas, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui desse canal, pessoal. Mais um episódio de Respondendo aos Inscritos. Essa semana abri um box de perguntas lá no meu Instagram, vocês encaminharam algumas perguntas. Eu comentei que ia separar alguma dessas perguntas para estar respondendo aqui em vídeo. Então cá estamos. No último vídeo eu perguntei se vocês estavam gostando desse formato. A resposta da maioria foi positiva, então cá estamos aqui de novo para mais um episódio. Vamos lá, sem muita enrolação. A primeira pergunta que me mandaram aqui naquele dia foi do Felipe, e ele perguntou como meditar. A grande pergunta, a grande questão da maioria dos iniciantes, quem está começando na cena espiritual, na cena ocultista, tem essa dificuldade que é a meditação. A gente sempre fala da importância, a gente reconhece a importância da meditação, mas o fato é que para a galera que está começando a meditação é sempre um pequeno desafio. E vou ser bem direto em falar para vocês o porquê que eu acho que isso é um desafio. Por quê? Vendem para nós, quando a gente começa nos estudos, nas pesquisas, vendem para nós uma ideia de meditação, que é aquela ideia tradicionalmente zen budista. Que é aquela ideia de você parar, sentar em lótus e ficar lá respirando, controlando a sua respiração e esvaziando a sua mente. É uma das técnicas que envolve as técnicas de meditação zen budista, entre várias outras que existem, mas essa é a ideia mais vendida, é a ideia mais propagada. E o complicado dessa meditação, ou dessa técnica de meditação, é que ela, assim, nem toda pessoa se adapta a essa técnica de meditação. O que eu quero falar para vocês? Existem várias, 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 milhares de métodos de meditação diferente, e pode ser que você vá se adaptar melhor com alguns, e pode ser que você não se adapte tão bem quanto para outros métodos de meditação. Esse método clássico zen budista de sentar em lótus, respirar, esvaziar a mente, ou simplesmente ficar de espectador da própria mente, observando os próprios pensamentos, é um método válido? Obviamente, com certeza, é um método muito antigo, muito válido, mas, de novo, o que eu quero dizer é que talvez para algumas pessoas vai ser difícil se adaptar. Principalmente para quem, assim, sofre com ansiedade, sofre com hiperatividade ou coisas do gênero, é difícil, eu sei que é, porque no começo era assim também, então é muito difícil para quem está, sabe, numa situação ansiosa, está numa situação imperativa, parar para sentar e respirar esvaziar a mente, você não consegue, você não consegue. Então, de novo, algumas pessoas vão se adaptar, outras não. Existem muitos métodos de meditação, pessoal, então, assim, você tem que fazer, querendo ou não, esse processo de você testar vários métodos de meditação de começo, ele é um processo interessante porque isso também vai te trazer autoconhecimento. Então, testem, o que eu sempre falo, testem métodos de diferente meditação. Teste o método de sentar em lotos, o clássico, de controlar a sua respiração, respiração consciente, que é um dos métodos mais, enfim, famigerados. Teste a possibilidade de você esvaziar a sua mente, teste a possibilidade de você fazer a meditação de observar os pensamentos, ou seja, ao invés de você esvaziar a sua mente e não pensar em nada, você simplesmente deixa os seus pensamentos fluírem e vai acompanhando ali como um espectador da própria mente, da própria consciência, o que está se passando pela sua mente. Essa meditação, inclusive, é bem interessante. Franz Barden já falava, inclusive cito aqui a obra, sempre estou citando mais uma vez, citando, Magia Prática, o caminho do adepto de Franz Barden. Já no primeiro capítulo prático aborda vários métodos de meditação bem legais, então ali você já pode tirar alguns métodos interessantes. Um desses métodos é um método de observação, de pensamento, tem os métodos de respiração, tem os métodos de esvaziar a mente e não pensar em nada. Então o que eu indico para vocês é testem esses vários métodos, testem esses vários métodos porque, de novo, vai ser uma jornada inicial de autoconhecimento para você saber com qual das meditações você mais ou melhor se adapta. Porque, de novo, para quem é um pouco mais ansioso, um pouco mais hiperativo, essas meditações de ficar parado, meditações estáticas, de ficar parado e tentar silenciar a mente, vai ser de fato um obstáculo. O que eu indico para a galera que geralmente é mais ansiosa ou mais hiperativa? Você fazer meditações que envolvam, de repente, movimento, ao invés de você ficar parado. Então, de novo, vendem para a gente aquela ideia de que meditação é você ficar lá parado, em zen, em lotos e respirando e tudo mais, mas existem muitas formas de meditação. Por exemplo, yoga. A yoga não deixa de ser uma prática de meditação. Então é uma prática de meditação, porém, que envolve o movimento, envolve o exercício da questão do corpo físico. Então você ativa mais do corpo físico, além do corpo espiritual e além do corpo mental. Eu sempre falo também sobre a utilidade da música. Eu sou um cara que gosto muito de meditar com música. Foi um processo, uma jornada de autoconhecimento. Eu comecei meditando sem música. E era difícil, porque os ruídos externos, os barulhos externos, acabavam me atrapalhando bastante e não conseguia me concentrar. Quando eu comecei a meditar com música, com ondas binaurais, ou com essas músicas de meditação, ou até aqueles sons de chuva que a gente coloca no YouTube e tudo mais, qualquer som que seja do teu agrado, você colocar e você meditar com estímulo sonoro, ajuda bastante a você conseguir se concentrar, você conseguir entrar naquele estado de ignose, que a gente fala que é o estado alterado de consciência, de presença plena, de presença pura, quando você se desliga do mundo lá fora e foca naquilo que você está fazendo. Então, testem esses tipos de meditação. Tem gente que consegue meditar parado, quietinho, sem mover um músculo. Tem gente que vai conseguir meditar, vai conseguir alcançar um estado de meditação, um estado de atenção plena, só se mexendo, ou fazendo algum exercício físico, ou dançando, ou, por exemplo, tem algumas artes marciais que incluem a prática dos katas, que são os movimentos e tudo mais. Tai Chi Chuan, por exemplo, é um exemplo disso também, entre outras várias práticas. Eu, por exemplo, pratico o Yaido, que é uma arte marcial japonesa, que pratica os movimentos de saque da espada. E eu sempre levei o Yaido mais como um método de meditação do que como algo mais para o lado marcial mesmo, de fato. Então, existem as meditações estáticas, existem as meditações que você inclui o movimento do corpo, ou ativa juntamente o corpo. E, de novo, acho que a questão sonora também é um estímulo bem interessante. Existem alguns tipos de meditação, que são as meditações de privação sensorial, também interessantíssimo de vocês testarem. Por exemplo, tem gente que faz as meditações de privação sensorial. Quem tem banheira ou piscina, você pode, tipo, ficar submerso e tentar meditar ali, nem que seja por alguns segundos. Ou meditar no escuro completo, ou você pegar um tampão de ouvido e colocar. Ou seja, de alguma forma privar algum desses sentidos, seja audição, seja visão, e meditar. Isso também traz, sabe, para algumas pessoas, de novo, talvez não funcione para todo mundo, traz para algumas pessoas algumas facilidades maiores de você chegar naquele estado de atenção, aquele estado de gnose mesmo, que a gente procura dentro das ritualísticas. Então, meu conselho inicial para quem está começando na senda espiritual é testem diversos tipos de meditação. É uma jornada, novamente, de autoconhecimento muito interessante, porque vai fazer com que você identifique qual é o seu estilo de meditação. Uma vez que você identificou o seu estilo de meditação, depois fica muito mais fácil, porque daí você vai aprimorando ela. Claro, sempre há a importância de você testar outras meditações. De novo, a meditação de você tentar isolar, esvaziar os seus pensamentos é importante. A meditação de você observar e aprender o seu padrão de pensamento também é bastante importante. Mas, novamente, não adianta você começar por essas que são mais difíceis, ou que, no caso, para você pode ser que seja mais difícil, e você se frustrar e acabar não meditando. Então, a questão aqui é meditar. Meditem. Crie um hábito da meditação, mesmo que não seja uma meditação tradicional, mesmo que não seja aquela meditação popular. Teste, encontre o estilo de meditação que mais te agrada e que você mais se adapta e pratique ele, porque é muito melhor você começar praticando e tornar isso um hábito rotineiro do que acabar indo para um método de meditação mais popular, mas que, de repente, você não se adapta, e você vai se frustrar, e você não vai meditar, então você não vai ter treino nenhum, não vai ter evolução espiritualmente nenhuma, falando em termos de meditação. Então, esse é o meu conselho sobre a questão de meditação. Explorem, explorem, testem, e tornem isso um hábito, porque, realmente, vocês vão ver que vai ser um divisor de águas na sua caminhada. Enfim, vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta aqui foi da Mari, ela perguntou, eu e meu marido estamos estudando, podemos praticar magia juntos também? Podem, podem. Eu quis trazer essa pergunta para cá, porque acho que nos últimos meses eu recebi mais umas duas, três, quatro, enfim, várias pessoas entraram em contato relatando situação parecida, que está estudando junto com o companheiro e com a companheira, e estava nessa dúvida sobre fazer rituais juntos, sobre a questão dos materiais, como fazer, e eu e a minha companheira, a gente pratica, ou praticou, por bastante tempo, magia juntos, então acho que é interessante eu pontuar um pouco aqui da minha experiência, da nossa experiência, para os casais que estão estudando e estão querendo praticar magia juntos também, seguinte, pessoal, sobre ferramentas, o pessoal tem muita dúvida sobre ferramenta, vou falar primeiro das ferramentas, depois sobre a parte prática, sobre as ferramentas principalmente, a galera tem essa dúvida de, pô, a gente pode compartilhar ferramentas? Acredito eu, de novo, eu sou um pouco mais tradicionalista, sou um pouco mais chato, mais conservador, nesse sentido de que, esse início da caminhada, onde você passa por esse processo de fabricar as ferramentas e tudo mais, ela é importante, porque querendo ou não, isso prova bastante da nossa vontade, então a questão da aplicação da vontade, da disciplina, da gente fazer mesmo esse corre de ir providenciar e ter o momento, separar o dia, separar o horário, e trabalhar mesmo, emprego de vontade, vontade aplicada, energia aplicada na construção das ferramentas sagradas que a gente vai estar usando na magia. Então assim, se for possível cada um ter a sua ferramenta, por exemplo, cada um ter seu círculo, cada um ter sua tábua, cada um ter as ferramentas protagonistas, selos vocês podem dividir, então selos, pantáculos e tudo mais, não são ferramentas assim, que tem um papel tão ativo, selos e outras ferramentas, tem um papel mais passivo dentro da arte, então vocês podem compartilhar, por exemplo, selo de uma entidade, vocês podem fazer, ou um ou outro faz, em um determinado dia, vocês podem compartilhar o selo, pantáculos que vocês ativarem, vocês podem ativar no nome dos dois, então os dois vão poder usar, nas suas ritualísticas, então nesse ponto não tem muito problema, mas ferramentas protagonistas, de novo, aquelas que a gente tem uma ligação muito mais direta, como o círculo, como o triângulo, e principalmente, fundamentalmente, a varinha, a baqueta mágica, eu recomendaria vocês, cada um fazerem o seu, de novo, por conta daquela questão de emprego, da vontade, da disciplina e tudo mais, acho interessante, se por algum acaso, não for possível, sei lá, por correria de tempo e tudo mais, vocês quiserem, assim, combinar, ah, eu faço o círculo, você faz a tábua da arte, por exemplo, vocês podem sim, no final das contas, compartilhar, se não houver outra opção, vocês podem compartilhar, a única coisa, assim, que obviamente, mas é bom citar, que seja interessante não compartilhar, é a varinha, porque, de novo, entre todos os itens, da magia cerimonial, da alta magia, a varinha, ela é o item mais íntimo, que existe, então, a varinha, ela precisa, a conexão com a varinha, ela precisa ser feita com você, por você, e você tem que usar ela, de preferência, a varinha, ela tem que estar conectada a uma pessoa, então, mesmo que se a varinha foi você que fez, ou mesmo que você terceirizou essa varinha, a conexão que você vai fazer com ela, precisa ser feita por você, e depois, obviamente, o uso dela vai ser exclusivo, vai ser restrito para você, porque foi feito um vínculo com essa ferramenta, ferramentas como o círculo mágico, a tábua da arte, como eu falei, se não houver, a possibilidade de cada um fabricar o seu, vocês podem compartilhar, porque, no final das contas, o círculo mágico e a tábua da arte, não são ferramentas que se ligam diretamente, com o magista, com a vontade do magista, ou com a energia vital do magista, elas têm um papel mais em prol da liturgia, que tá ocorrendo, do que com o íntimo do magista em si, beleza? Então, sobre as ferramentas, é isso que eu tinha para pontuar, se cada um conseguir fazer a sua, das protagonistas, beleza? Varinha individual, sempre, outras ferramentas passivas, como, por exemplo, selos, pantáculos, e as ferramentas, por exemplo, castiçais, incensários, velas, incensos, essas coisas, podem ser compartilhadas também, tranquilamente. Sobre prática, vamos falar sobre prática. Vocês podem fazer, por exemplo, pegar o mesmo círculo mágico, e vocês fazerem uma ritualística, vocês dois dentro de um círculo mágico, podem. Mas o que eu sempre falo é, o círculo mágico, ele representa um microcosmo, e dentro, de um micro ou de um macrocosmo, geralmente possui apenas uma força dominante, uma força criadora, uma unidade. Então, quando a gente está falando de várias pessoas participando, duas ou até mais pessoas participando de uma mesma ritualística, e estando presente dentro de um círculo mágico, o que vai acontecer? Somente um vai poder executar a liturgia. Então, somente um vai ser o magista, o sacerdote, que vai estar executando aquela liturgia. A outra, ou as outras pessoas que estiverem dentro do círculo mágico, ou, de alguma forma, assistindo a ritualística, elas não podem ter um papel ativo na liturgia em si, ou na ritualística, para não haver esse conflito de autoridades, de poderes, de conflito de energia mental, entre várias outras coisas. Então, a minha dica é, o que vocês podem fazer é revezar. Então, por exemplo, um dia, um faz a ritualística, então, um assume o papel de magista principal daquela ritualística, então, é ele que vai fazer, ou você que vai fazer, tipo, o banimento, as chamadas, as consagrações dos itens, a comunicação com o espírito, o pedido do espírito é despedido, o banimento final, é tudo responsável por uma pessoa. A outra, o que faz? A outra pode ficar como auxiliar da ritualística em si, por exemplo, alcançando alguns itens, providenciando algumas coisas, ou ficando no papel de comunicador, que é o que acontece muito aqui em casa, eu e a minha companheira, geralmente, eu que toco as ritualísticas, então, eu que faço todo o papel principal das ritualísticas, os banimentos, as consagrações, os pedidos, tudo, ela fica responsável, na parte de comunicação, e na parte de percepção das energias, então, ela que me dá o sinal, ó, a energia já está manifestada, o espírito já se manifestou, é, e tudo mais, então, esse método, na verdade, ele é bastante usado, né, geralmente, tem várias outras pessoas aí, que praticam magia juntas, não só casais, mas pessoas, assim, que tem uma amizade, familiares e tudo mais, que fazem assim, um faz, um executa, a liturgia principal, o outro fica ali dentro do círculo mágico, apenas meditando, apenas, né, buscando se conectar, assim, de maneira mais intensa, porque assim, quando a gente está operando a ritualística, então, quando a gente está consagrando coisa, recitando ritualística, fazendo banimento e tudo mais, a gente não consegue chegar no mesmo nível, né, de gnose, o mesmo nível de conexão profunda espiritual, de quem está lá parado, parado, né, meditando, e buscando se conectar com aquela energia, então, é interessante, né, até essa atuação, né, em duas ou mais pessoas, porque a gente vai dividindo, né, as tarefas, e cada um consegue focar com maestria na sua tarefa, então, um foca na liturgia, e o outro foca em meditar, em tentar buscar, sabe, se conectar, né, com a atmosfera do ambiente, captar sinais, se a energia já se manifestou, depois tentar captar, enfim, sinais, assim, de maneira geral, de comunicação, tentar travar uma comunicação, né, com a entidade, e depois vai passando, né, a informação para o magista que está operando a ritualística. Então, talvez seja interessante vocês revezarem isso, então, num dia, um fica responsável pela comunicação, por exemplo, no outro dia, é troca, né, você fica responsável pela ritualística, e o outro fica responsável pela comunicação, então, esse revezamento, né, vai ser interessante, porque vai permitir que vocês pratiquem, e foquem, na, alguns dias, né, de ritual, na execução prática, litúrgica, e outros dias você foque inteiramente na meditação, inteiramente no desenvolvimento, ou na busca, né, do contato, da comunicação mediúnica, isso é bastante legal, tá, bastante legal mesmo, vai ser uma experiência edificante aí, acredito eu, para vocês dois. Então, é isso que eu, assim, que eu posso estar falando para vocês, né, sobre a questão das ferramentas, já foi falado, algumas dá para compartilhar, outras, nem tanto, e sobre a parte prática, de novo, apenas um, né, dentro de um microcosmo, habita, né, apenas, exerce-se, né, apenas uma autoridade, dentro daquele microcosmo, então, outras pessoas podem estar dentro daquele círculo mágico, mas é interessante que daí fique, né, num papel, como eu falei, diferente, né, não executando nenhuma parte principal, ou protagonista ali, da liturgia, e aí vocês vão fazendo aquele revezamento, né, para, enfim, e mantendo esse equilíbrio dessa experiência, beleza? Então, é o que eu posso, né, estar falando para vocês, e meditações vocês podem fazer em conjunto, acho legal também, acho que essa vivência, né, de casal, ou de prática de magia, assim, no dia a dia, no cotidiano, em grupo, ela é bem interessante, porque vocês podem, por exemplo, fazer meditações, e aí anotar as percepções que tiveram, compartilhar um, né, um com o outro, ah, eu tive tal percepção, e você, o que você sentiu, o que você viu? Vocês vão ver que com o tempo, muitas das coisas que um veio, é bater em comum, vocês vão ver as mesmas coisas, ou ouvir ou sentir as mesmas coisas, isso é muito legal, vocês fazerem, tipo, esses testes cegos, né, por exemplo, então, ah, você vai meditar, eu vou meditar também, mas não fala nada, no final, que a gente terminar as meditações, ou no final, que a gente terminar o ritual, a gente para para conversar, e ver o que cada um sentiu, vocês vão ver com o tempo, né, que de novo, algumas coisas vai ser diferente, algumas coisas vão se manifestar de maneira diferente, né, para cada pessoa, mas tem muita coisa que vocês vão acabar sentindo, ou vendo, ou recebendo em comum, e isso é legal, porque, né, vai trazendo, vai trazendo confirmação, né, vai trazendo confirmação, essas confirmações vão, é, deixando vocês mais confiantes, né, na prática, e na mediunidade de vocês, assim, de maneira geral, beleza? Então é isso, vamos lá, próxima pergunta. Em seguida, o Gabriel perguntou aqui, qual sua dica para quem quer começar a praticar, está no caminho solitário? Pois bem, vamos lá, lembrando, pessoal, que assim, para todos os efeitos, o que eu sempre vou indicar para todo mundo, é, se você tiver a possibilidade de ingressar, numa ordem iniciática, ou num coven, ou enfim, ou ter, sabe, um mentor mais próximo que vá te ajudar no processo de evolução, se você tiver essa possibilidade, se tiver ao seu alcance, você desejar isso, faça, porque de novo, é, apesar de eu seguir um caminho solitário, tipo, eu não sou de nenhuma ordem, nenhum coven, não, sabe, não participei, e não fiz parte de nenhuma iniciação formal, né, do mundo físico, é, eu não romantizo, né, esse lado da auto-iniciação, e não romantizo tanto assim um caminho solitário, porque não há como negar que é difícil, é difícil pra caramba, de novo, eu sempre falei pros meus alunos que o caminho solitário, assim, você vai, por muitas vezes, andar em círculo, então, é natural, é esperado, assim, tenha em mente que, se você quer realmente, se é a tua verdadeira vontade, seguir por um caminho solitário, um caminho autodidata, entenda que você vai ter, sabe, alguns percalços no caminho, porque de novo, você tá sozinho ali, então, muitas vezes você vai errar, vai ter que fazer de novo, vai ter que se corrigir, né, vai ter que ter muito, né, muita maturidade e autorresponsabilidade também em vários aspectos, às vezes você vai demorar pra alcançar alguns níveis, porque você vai tentar fazer uma coisa, vai errar, vai ter que fazer de novo, então, você vai ficar andando nesses ciclos viciosos, então, é normal, é natural, né, do caminho solitário, tem esses percalços, por isso que eu, né, acabo no final das contas não romantizando tanto isso, apesar de seguir, né, esse caminho, meio que desde sempre, mas vamos lá, o que eu posso passar de dica aí pra quem, de novo, se aí você se identifica, que essa é a sua verdadeira vontade, esse é o caminho que você deve seguir, deixa eu te passar aqui, né, algumas, algumas dicas. Primeiro, pessoal, por mais que o caminho seja solitário, existe uma diferença sutil entre solitude e solidão, tá, mesmo você seguindo por uma caminhada solitária, é praticamente inevitável, e vai ser necessário que eventualmente você esteja em contato, ou em conversação, ou em comunhão com outras pessoas, com outros praticantes, tá, então assim, de novo, eu não fui membro de ordem, eu não fui membro de coven, eu não fui iniciado por ninguém, eu sempre fui autodidata, era eu de madrugada, virando, noite estudando, lendo livro, assistindo palestras, anotando, meditando, fazendo meus rituais, errando, refazendo, errando de novo, fazendo de novo, acertando, aprendendo, então, esse aí, né, é o lifestyle, né, do ruchista, no caminho do eremita, né, por assim dizer, mas de novo, é uma ilusão você pensar que você vai fazer tudo sozinho, ou que você vai aprender tudo sozinho, então de novo, eu não participei, né, de nenhuma ordem, nenhum coven, não recebi iniciação formal, mas muito do que eu aprendi, eu aprendi em contato com a comunidade, conversando, né, fazendo algumas amizades, trocando ideia com alguns colegas e tudo mais, então, nós somos, né, como dizia o filósofo, somos, né, seres políticos, então, a gente habita uma sociedade, não tem como a gente, né, fugir, a não ser que você se isole literalmente numa montanha e tudo mais, né, não tem como fugir desse contato, dessa vivência em sociedade, então, a dica principal é, não caia nessa ilusão, né, que algumas pessoas pregam esse caminho do eremita de, sabe, solidão completa, assim, não conversa com ninguém, contato com ninguém, não tem rede social, nada, eu acho que, já falei isso algumas vezes, que eu acho que isso mais prejudica do que ajuda, porque esse negócio de você ficar totalmente isolado, totalmente solitário, é complicado porque você se tranca na sua bolha, e toda a visão que você tem sobre o mundo, sobre a vida, ou sobre o mundo espiritual, ele acaba sendo uma visão, tipo, completamente egoísta, completamente da sua bolha, da sua perspectiva, então, é importante ter o contato com outras pessoas, e com algumas comunidades, mesmo que, assim, não seja, né, de maneira, de maneira compromissada, para você ter essa expansão de perspectiva, para você conversar com algumas pessoas, ouvir o relato, né, de algumas pessoas, então, você pode acompanhar virtualmente, pode entrar em alguns grupos, trocar ideia com algumas pessoas, é o que, assim, que eu principalmente indico, né, livros e tudo mais, e palestras e tudo mais, como eu falei, isso é, é óbvio, eu não preciso falar sobre isso, você vai ter que enfiar a cara nos livros, você vai ter que ouvir horas e horas de palestras e podcasts, para anotar, para meditar sobre as coisas que você está ouvindo, para ver se faz sentido para você, se não fizer sentido, você descarta, se fizer sentido, você, né, adota para si, então, esse processo, né, de estudo didático mesmo, não tem mistério, é pegar os livros, estudar os livros, é assistir palestras, assistir canais de algumas pessoas, né, tal como eu estou fazendo aqui agora, compartilhando alguns conhecimentos, compartilhando algumas experiências, e de novo, talvez seja interessante, assim, você estar em alguns grupos, ou estar em algumas, né, por algum período de tempo, pelo menos, em algumas bolhas, em algumas comunidades virtuais, ou mesmo físicas, de novo, você não precisa se comprometer, né, com nada, você vai estar, porém, não pertencendo, né, estar lá, e não pertencer ao mesmo tempo, que é para você, de novo, ter contato com outras pessoas, ouvir o relato, colher relato, e tudo mais, esse, sabe, esse processo, ele é importante, dentro de uma caminhada solitária, então, de novo, o caminho, ele é um caminho de solitude, e não exatamente um caminho de solidão, existe uma diferença, né, por aí, então, se você escolher nessa caminhada do eremita, saiba que, de novo, você vai ter, né, alguns percalços, como naturalmente vai ter, mas é importante, né, que você tenha também esse contato com as outras pessoas, porque você vai acabar aprendendo muito com as outras pessoas, e, em essência, é isso, acho que não tem muito mais, assim, que eu possa, né, passar, né, porque, de novo, eu preciso ressaltar isso, porque eu vi muitas pessoas caindo nesse erro, né, desse, desse caminho eremita radical, sabe, que é você se isolar de todo mundo, e não trocar ideia com ninguém, e não ter rede social, não frequentar grupo, nem nada, nem nada do gênero, e isso acabava mais prejudicando a pessoa, é, isso cria, né, também um senso de superioridade, a pessoa fica, ah, o senhor eremita, não me misturo com os outros, isso cria um senso de superioridade, torna a prática, no final das contas, muito, muito egoísta, e não é isso que a gente procura exatamente, né, dentro do, dos nossos caminhos espirituais, então, foco nos estudos, nos livros, né, absorva conteúdos, né, de, ouça, as pessoas, não tome as coisas como verdade absoluta, muito importante também, tá, então, de novo, você vai estudar vários livros, você vai ver várias palestras, você vai conversar, vai consumir conteúdo, né, de diversos magistas falando sobre as suas experiências, falando sobre as coisas, né, que eles, é, estão vivenciando, mas, novamente, receba isso, absorva isso, medite sobre isso, medite realmente, tipo, para para refletir nas coisas que você está recebendo, lendo, ouvindo, ou consumindo de conteúdo, para ver se aquilo ali serve, ou faz sentido de alguma maneira para você, tá, se for preciso testar, teste também, né, o teste, experimentação, ele é fundamental, e ele é muito, muito, muito mais fundamental dentro da caminhada solitária, né, o teste, experimentação, ele vai precisar, né, ser colocado em prática com muito mais frequência do que um caminho não tão solitário, então, a experimentação é importante também, então, não absorva tudo como verdade absoluta, é, sabe, absorva, medite, reflita sobre aquilo ali antes, veja se faz sentido, se fizer sentido, beleza, você fica com aquilo para você, se não fizer sentido, né, deixa de escanteio por hora, enfim, né, não precisa ficar, é, enfim, né, gastando energia mental com aquilo ali, então, é isso que eu posso estar falando, assim, né, é você estar em contato, né, com as pessoas que tem algo a compartilhar com você, mas também não precisa, né, se a tua caminhada, se você optou para essa caminhada solitária, você não precisa ter esse compromisso profundo, ou essa ligação profunda, tá, até porque a gente sabe que o meio ocultista, ele é meio, ele é meio instável, né, então você está em alguns círculos, em alguns grupos, em algumas bolhas, pode ser que às vezes não seja, né, e se entregar para aquilo ali, se conectar de maneira profunda com aquilo ali, às vezes pode até trazer alguns, alguns malefícios, então, esteja, estude, tudo mais, só que, de novo, mantenha sempre em mente que no final das contas é você por você, é você por você, e é você que vai ter que testar, experimentar, e de novo, é a maturidade de você ouvir as coisas, mas não levar aquilo ali necessariamente como uma verdade absoluta, ouça os relatos, seja dos magistas antigos, do qual a gente, né, lê nos livros, ouça os relatos dos magistas modernos, que estão aqui agora na internet, né, criando conteúdo, mas de novo, não leve isso como verdade absoluta, tenha a maturidade de ouvir, de refletir, de meditar, de testar, para daí chegar nas suas próprias conclusões, então, em essência é isso, né, resumindo tudo que eu fiquei falando aqui em oito minutos aqui, agora, dessa questão, é, acho que o caminho solitário, ele é sobre isso, ele é sobre experimentação, então, é experimentação, meditação, e reflexão, porque de novo, você vai estar no mar de conhecimento, né, quando você não tem ninguém exatamente para te orientar, e não tem ninguém exatamente para te acompanhar, você vai estar rodeado, né, por muitas informações, muitos estímulos, e você precisa ter essa, né, sabe, essa maturidade, essa autorresponsabilidade, de entender que nem tudo às vezes convém para você, você tem que absorver as coisas que são, do teu interesse, não pode levar aquilo ali como verdade absoluta, e para que você chegue, né, numa opinião final, você vai precisar experimentar, você vai precisar testar, vai precisar colocar em prática, e ver, né, e tomar essa conclusão final com base na tua experiência, é isso, é isso que eu tenho, assim, para passar para vocês, assim, eu ia responder mais uma pergunta, na verdade, mas pior que o vídeo já, o vídeo já ficou meio grande, né, o respondendo aos inscritos, eu tento deixar vídeos menores aqui, então, semana que vem a gente volta, né, com outro respondendo aos inscritos, para responder mais algumas perguntas que foram encaminhadas nesse box de perguntas, mas acho que por hoje, essas três perguntas aí ficaram bem legais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e, enfim, até o próximo vídeo, lembrando, live toda quinta-feira aqui no canal, a partir das 7h30, 8h, para quem ainda não está acompanhando as lives, nosso dia fixo de lives é toda quinta-feira, então, toda quinta-feira, se quiser aparecer aqui no canal, a gente está sempre aí, né, de noite, trocando aquela ideia, compartilhando experiências, enfim, na nossa resenha aí de toda quinta-feira, beleza? Então, sintam-se convidados, sintam-se à vontade para aparecer aí nas quintas-feiras, nos dias de live, beleza? É isso, pessoal, até mais, bons estudos, boas práticas, até o próximo vídeo.